Perigosa essa menina quando vê bandido já quer logo dar E pros amigos da cima ela só a buceta forte no AK Perigosa essa menina quando vê bandido já quer logo dar E pros amigos da cima ela só a buceta forte no AK É num baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão movimentando É num baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão movimentando É num baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão movimentando menando, menando, mentando Joga pro alto, 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 joga pro alto do zanfão É no baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão ouvindo menando menando, menando, menando É no baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão se mentando Mentando, mentando, mentando Perigosa essa menina, quando vê bandido já quer agudar E pros amigos da cima, essa buceta forte não é cara Perigosa essa menina, quando vê bandido já quer agudar E pros amigos da cima, essa buceta forte não é cara É no baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão se mentando Mentando É no baile de favela, as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão se mentando Mentando, mentando, mentando É no baile de favela, as piranha tão se mentando Jogando, 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 quando o DJ solta o beat, elas tão ouvimentando Mentando, mentando, mentando Joga pro alto É num baile de favela as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat elas tão ouvindo e mentrando Mentando, mentando, mentando É num baile de favela as piranha tão jogando Jogando, jogando, jogando Quando o DJ solta o beat, elas tão ouvimentando Mentando, mentando, mentando